Em 2003 e 2010, na minha segunda e terceira gestões como governador do Paraná, dediquei boa parte de meu tempo, empenho e energia para sanear as contas públicas estaduais e defender o erário de toda sorte de desvios e apetites. Ao tomar posse, encontrei o Paraná quebrado, endividado e sob a tirania de contratos elaborados de forma a prejudicar os interesses públicos. Contratos claramente, desabridamente firmados para favorecer grupos econômicos privados e seus parceiros na administração estatal. Assim, determinei que todos os contratos assinados na gestão anterior fossem examinados, desenredados, esmiuçados. Formei uma equipe de profissionais para a tarefa. Todos os atos do governador que me antecedeu, os atos de seus secretários e das diretorias das empresas estatais, das autarquias e fundações, passaram por um pente fino. As conclusões da equipe de revisores confirmaram as piores suspeitas. Havia ações que não poderiam ter sido sequer imaginadas, quanto mais praticadas. Mesmo com um grande volume de decisões governamentais sobre investigação, a equipe revisora teve seu trabalho de certa forma facilitado, porque uma boa quantidade dos contratos irregulares foi firmada no apagar das luzes da gestão anterior. Isto é, nos últimos meses da administração do governador Jaime Lerner. Os últimos meses, as últimas semanas, os últimos dias, as horas derradeiras da gestão expirante, foram sófrega, afoita, impetuosa e gulosamente aproveitados para pilhar o Estado. Uma desavergonhada caça ao tesouro público às vésperas da minha posse. O Ministério Público Estadual abriu processos, aderiu ao mutirão revisor e, ao verificar as irregularidades cometidas contra o erário, avocou a responsabilidade de propor ações judiciais para reaver os valores que foram afanados aos cofres públicos estaduais. Da mesma forma, o governo do Paraná, através da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou medidas legais que buscam, até hoje, reaver o dinheiro roubado. Segundo os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e publicidade, tornei pública as investigações e ações judiciais. E, várias vezes, chamei os ladrões pelo nome. Revelei o malfeito e o malfeitor. Isso, no entanto, rendeu-me enormes prejuízos patrimoniais. Como os assaltantes do dinheiro público não foram ainda sentenciados, visto que as ações contra ele sofrem de estranha letargia, tem o seu andar paralisado depois de cada doloroso passo, caminhado lentamente. Condenam-me porque eles ainda não foram condenados. O judiciário paranaense... Obrigado.